Quando a vida estiver difícil É uma boa hora para orar Entregue a causa ao Deus do impossível Porque Ele está pronto a ajudar Somente pela fé que se é salvo Não deixe o inimigo te abater Ganhar a salvação, esse é o alvo O próprio Deus já vem te socorrer Jesus, Cristo tem a benção pra você Jesus, Cristo abre porta onde não há Jesus, Cristo é quem vai te defender Jesus, Cristo é quem vai te usar Jesus, Cristo tem a benção pra você Jesus, Cristo abre porta onde não há Jesus, Cristo é quem vai te defender Jesus, Cristo é quem vai te usar De fé em fé, de glória em glória Tome posse da vitória Pela graça do Senhor e misericórdia De fé em fé, de glória em glória Tome posse da vitória Pela graça do Senhor e misericórdia Quando a vida estiver difícil É uma boa hora para orar Entregue a causa ao Deus do impossível Porque Ele está pronto a ajudar Somente pela fé que se é salvo Não deixe o inimigo Não deixe o inimigo te abater Ganhar a salvação, esse é o alvo O próprio Deus já vem te socorrer Jesus, Cristo tem a benção pra você Jesus, Cristo abre porta onde não há Jesus, Cristo é quem vai te defender Jesus, Cristo é quem vai te usar Jesus, Cristo tem a benção pra você Jesus, Cristo abre porta onde não há Jesus, Cristo é quem vai te defender Jesus, Cristo é quem vai te usar De fé em fé, de glória em glória Tome posse da vitória Pela graça do Senhor e misericórdia Em fé em fé, de glória em glória Jesus, Cristo tem a benção pra você Jesus, Cristo abre porta onde não há Jesus, Cristo é quem vai te defender Jesus, Cristo é quem vai te defender Jesus, Cristo tem a benção pra você Jesus, Cristo abre porta onde não há Jesus, Cristo é quem vai te defender Jesus, Cristo é quem vai te usar Jesus, Cristo é quem vai teurous Jesus, Cristo é quem vai te defender Jesus, Cristo é quem vai te twitch Jesus, Cristo é quem vai te defender